Bom dia, vocês estão bem? Acabei de acordar que eu tô gravando esse vídeo pra vocês porque hoje a gente vai passear no meu lugar preferido do mundo inteiro e eu vou escovar esse dente passar o rebuco nessa cara trocar o de loguinho porque eu estou de roupão e é isso, meu cabelo tá molhado assim eu não tô mentindo que eu acordei não é que não recomendo, mas eu lavei o cabelo ontem era umas 12 horas da noite e ainda tá molhado é isso, um beijo eu tô aqui bem plena com as minhas orelhas de coelho de skin care passando meu roller não é mesmo? com a minha glade ali atrás que eu não preparei ser cenário nenhum vlog é realidade né? então eu tô aqui passando meu roller e vou fazer uma maquiagem bem basiquinha só pra eu tampar essas espinhas que eu tô tendo aqui na minha fuça que eu não sei de onde tá saindo provavelmente do meu anticoncepcional né? mas a gente fica plena e é isso depois eu volto já botei aqui os meus bótons que eu acho que isso não dá tempo pra ver direito meu brinquinho fiz a minha make eu fiz bem gata ela simples porém elegante né? e é isso meu lookinho aqui já botei o meu lookinho bré mix todinho só o tênis que não e é isso o senhor mora estrapalhando a minha gravação diga oi bom dia e é isso e eu nem falei né gente fala meus cactos tudo bom com vocês? e é isso roda a vinheta e produção que hoje a gente vai em São Miguel Arcanjo fui olha quem tá aqui fala oi Lu oi bom dia fala oi Zé oi bom dia pra onde nós tá indo? São Miguel Arcanjo oi bom dia Se inscreva no canal. 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 Filé do boi. E aí 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 Bom gente, esse foi mais um final de vlog E se você assistiu até aqui Não se esquece de deixar o seu like, curtir É a mesma coisa que deixar o like Comentar, compartilhar E me marcar nos stories Um beijo Fiquem com Deus, paz e fogo e fui Não esqueci de falar pra vocês me seguirem Nas minhas redes sociais O Instagram tá passando aqui na tela E os links de todas elas estão aqui na descrição do vídeo Agora sim, um beijo Fiquem com Deus, paz e fogo e fui